Eu vou beber mais uma vez E eu não vou morrer de amor, posso suportar a dor Já bebi, já caí, mas sobrevivi E eu não vou morrer de amor, posso suportar a dor Já bebi, já caí, mas sobrevivi E eu não vou morrer de amor Ei, eu vou beber mais uma vez Depois de tudo que me fez Eu vivo sofrendo e chorando Ai, essa saudade dói demais E nem a briga traz a paz A mesa acolhe meu pranto Eu tô bebendo, chorando Eu tô jogado num canto Eu vou bebendo, mas passa sem dor Não tem graça E eu não vou morrer de amor Posso suportar a dor Já bebi, já caí, mas sobrevivi E eu não vou morrer de amor Posso suportar a dor Já bebi, já caí, mas sobrevivi E eu não vou morrer de amor E eu não vou morrer de amor E eu não vou morrer de amor Eu não vou morrer de amor E eu não vou morrer de amor E eu não vou morrer de amor E eu não vou morrer de amor